E o senhor Rota Cidadão, o 9-0 já está de volta. Você sabe que nós somos cercados de ilhas, aqui é a nossa capital. E tem eleia do Cumbu, que é o mais próximo, que todo mundo vai. A polícia recebeu denúncia que lá tem até um futebol lá no dia da semana, que é só maconheiro que vai jogar, vende droga. É um inferno aquilo ali, entendeu? É as denúncias que estão chegando aqui pra gente. Então a gente tem que cuidar e a polícia foi pra lá, pelo Cumbu, que a informação era o seguinte, que o time estava montado, que estavam os caras vendendo e tal, tal, e a polícia foi pra lá. Quem é a delegada que foi lá? Delegada Soranda. Delegada Soranda, foi só ela? Foi sozinho, não. E o Major Vicente, da PM. Foram pra lá pra ver se conseguiu pegar droga. E nós vamos acompanhar a matéria. Veja. O objetivo da Polícia Militar é fazer com aqueles bases aquelas pessoas que ali frequentam, tem o quê? Uma segurança. Chegou uma informação que naquele local existe drogas, foragidos, expulsão de armas. Então a Polícia Militar vai fazer uma operação em conjunto com a Polícia Civil e os demais órgãos do Estado para coibir esse tipo de conduta e verificar. Quem tiver errado vai ser fechado. Aquele que tiver legal vai continuar trabalhando normalmente. A Polícia Militar não tem o objetivo de fechar ou acabar com qualquer tipo de estabelecimento ou festa. O objetivo da Polícia Militar é garantir uma tranquilidade nesses ambientes. A delegada Soranda, a Polícia Civil, também veio dar apoio nessa situação, nessas denúncias que chegaram para a Polícia de todo o Estado, dessa irregularidade que vem acontecendo do outro lado do Rio. Sim, é uma operação conjunta, como o comandante já comentou. E nós estamos aqui sim para integrar essa operação, de modo a fiscalizar esses estabelecimentos, verificar se eles estão em condição de funcionamento, se estão com licença, de festa. E se não tiver, obviamente, se é apontada alguma irregularidade, nós iremos já atuar. A questão do som alto que incomoda também, né? Com certeza a poluição sonora também será verificada. Os policiais já chegaram na festa e começaram a revistar de trás para frente já todo o espaço da festa. Aqui o Major Vicente está conversando aqui, procurando o responsável do evento e a polícia vai começar a cercar a área e chegar até os pontos que foram denunciados. O policial chamou a atenção ali em cima. Por aqui, Moisés, aqui, olha. Parece que a Lola encontrou alguma coisa no telhado da casa de show. Os policiais estão aqui em cima e a Lola já encontrou alguma coisa por aqui, olha. Papelote de droga. Cabo Chaves, o senhor que vem com a Lola, né? O senhor percebeu que ela, quando passou por aqui, chamou a sua atenção, foi? É positivo, né? Tanto o Robson como eu, nós vimos essa laje aqui, vimos aqui a veriguar e mandei ela buscar e ela conseguiu achar essa pequena quantia, né? Mas é o começo de tudo, é o começo do serviço. Vamos ver se a gente logra mais isso daí. Tá aí, começo do serviço e já foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente aqui no teto. na laje aqui da casa de show e as buchas vão começar a ficar mais minuciosas, mais intensas a partir de agora. Não para de aparecer droga, é isso? É, realmente. Ela conseguiu detectar mais uma vez dentro do cesto de lixo, no banheiro masculino. Isso é pasta base. Uma pequena quantidade. Mais uma vez encontrou mais uma porção de droga, dessa vez dentro do banheiro masculino. Ela encontrou esse papelote de pasta base de cocaína. Policiais militares encontraram uma quantidade de droga lá em cima e parece que a Polícia Civil também encontrou irregularidades na casa, né? só a poluição sonora, tá? A poluição sonora e a documentação que não está aqui. Está na casa do proprietário e só está o responsável e não deixaram a documentação. Ok? Vai fechar a festa? Está fechada. Está fechada. Além de ter encontrado entorpecentes, como você mesmo falou, a ferição do som deu níveis de poluição sonora acima do permitido. Houve também detecção pela vigilância sanitária de alimentos vencidos e mal-acondicionados. Tá aí, olha só, levaram a Lola. A Lola farejou e disse pro pessoal, olha, a Super Lola, né? É, tem droga que ela achou. Os papelotes, tudo lá escondido. Porque o som estava tão alto lá que a polícia aqui ouviu do lado de cá. Bora lá ver. Aí está com comida vencida, é, é, sem, faltando uma série de documentos sem condições de higiene. Um negócio assim, uma podridão. Então, a polícia vai continuar martelando. Todo dia que souber que tem festa, vai pra lá, encher o saco deles. Até organizarem aquilo lá, é, pegar, matar, afogados lá, os traficantes, os viciados. Aí pronto, acho que aí já resolve o problema, né? Hum, aí vamos atravessar de volta. Era bom se esse canal aqui não ia dar pra vir de lá, logo atravessava, já entrava quebrando. Mas botaram uma barragem, não sei o que, aqui no barreiro. Tem assaltantes na área passeando pra todos. Eles metem o bicho e correm pra lá, metem o bicho e correm pra lá. Veja a matéria. Ferreirinha foi pra lá resolver esse problema. Veja. É um veículo aí que a gente está, há vários dias, assaltando residência aqui na área do batalhão. A gente montou uma, uma operação aí, a gente tomou com o Capitão Cacebe, o Centro da Carreira, quando a gente sobeu e conseguimos invadir a residência aí. Feito o mercado aqui, muito roubo, muito celular. Isso aqui é de quase 30 celulares aqui, tudo na caixa. Mostra aí pra gente ver aí, sargento Charles. São vários celulares, cabulemos. Contigo. Isso aí, ó. Joias. Joias. Olha, muita joia. Olha só, as joias estão caindo no chão. Muita joia. É uma grande quantidade de joias que foram encontradas dentro dessa residência que a polícia fez essa operação agora. Caixa de celulares. E celulares novos, sargento Charles, são celulares novos. Tudo na caixa. Foram roubados recentemente. É. Esses aqui são os homens que estavam dentro da casa. Foi, filho. Foi, filho. Já foi preso, cara? Inclusive, a mãe dele. A mãe dele informando, negando que o filho dela não se encontrava lá, entendeu? E foi localizado esse veículo e uma moto. Certo? Porque não tinha procedência nenhuma. Depois, ele falou que era dele e o carro ele emprestou do amigo dele para comer assim. Tinha um carro e uma moto na frente da casa que estavam no poder desses dois aí. Não, esse aqui foi encontrado na frente e falou que era primo dele. Esse aqui é primo. É primo. E primo, você tem quantos anos, primo? Já é maior de idade? Maior de idade, já. O que é isso aí, sargento Charles? Sargento Charles, você trouxe um aparelho aqui para mostrar para a gente? Esse aqui é um mecanismo, um bloqueador de alarme. Bloqueador de alarme. Eles usam isso aqui para desbloquear o carro, o aparelho. Aqueles aparelhos que bloqueiam o carro, que vão fazendo o GPS, vendo onde o carro está, quando ele é roubado, esse daí é um bloqueador daquele tipo de aparelho. Bloqueia o GPS, ele bloqueia o GPS. Aí não tem como o dono encontrar. Não tem como o dono rastrear na hora o veículo. Entendi. Eles já andam com um bloqueador desse na hora de cometer os assaltos para se precaver contra o sistema de proteção do carro, daquele GPS. Isso, positivo. É uma quadrilha, uma quadrilha bem armada. Inclusive, o capitão estava monitorando essa quadrilha, juntamente com o Sargento, o Charles aqui, entendeu? Foi repassado aqui para a gente e para as guarnição, e eles conseguimos capturar dois deles. Tem mais um ponto que a polícia vai começar a revistar a partir de agora. Estou seguindo aqui o cabuleno é dentro desse beco aqui. Vocês entraram aqui nessa casa e o capitão Kacebe está fazendo buscas aqui dentro. Olha só. Tem mais alguma situação aqui dentro. Um fundo falso é ter uma passagem secreta aqui. O capitão Kacebe descobriu. Capitão, essa missão de hoje está desbaratinando uma quadrilha na verdade, né? Positivo aí. Estamos há algum tempo já atrás desse Corolla, de uma moto amarela cometido assalto, vários assaltos aí na área, né? Que foram encontrados alguns celulares e agora aqui nessa casa aqui estudando informante aí era quem é o... quem é o... quem é que está de posse do veículo, né? Quem é que está de posse do veículo, né? Não sabe se ele é o proprietário ou não, mas ele está de posse do veículo e da moto. Então provavelmente isso aqui é de roubo de Big Ben, de loja, de alguma coisa aí. São vários chips, né? Capitão. Acabou esquecendo aqui na hora da fuga dele, acabou esquecendo aí, mas assim mesmo ficou vestível aqui. Não vou falar porque eu não tenho... Eu tenho... Não tenho... Lógico assim. Mora, se eu e minhas duas filhas aqui agora, aí chega esse celular aí, nem o pai. Nem celular eu tenho. Eu não uso celular, eu não uso nada, porque eu não... Não vou lhe falar que não preste, ele aqui está... Mas eu nunca... Nessa casa aqui encontrando vários chips, na outra foram vários celulares, né? Os celulares, os celulares estavam aqui, os outros celulares, e ele provavelmente viu movidas as viaturas e conseguiu se invadir aí já por essa passagem já aí. Levando boa parte dos produtos, né? Com certeza. Onde eles serão apresentados, esses presos? Primeiramente, a gente vai levar ele para a DRCO. E a gente vai ver a situação lá dele na DRCO, se não for resolvido lá, a gente vai levar ele para Sacramento. Mas já foram achados aqui muito chip. O outro elemento, ele conseguiu escapar outro elemento aí. Eu tinha saído para atender um cliente do seu funcionário e aí anunciaram o assalto e aí todos os clientes meus que chegavam, eles rendiam, botavam arma. Cara, dentro do seu estabelecimento, rendendo os seus clientes. Rendiam os meus clientes e trancavam dentro do banheiro, no compartimento de trás e mandavam que o meu funcionário ligasse para mim. Tomavam os celulares, né? Tomaram o celular, dinheiro de todo mundo, a juros de violência e graças a Deus tira esse pessoal de circulação aí porque a gente quer trabalhar numa boa, a gente não consegue mais trabalhar a violência até demais, entendeu? Tá aí. Aqui você vê como realmente acontece. Foi assim que aconteceu essa prisão. Esses bandos de vagabundos aí, eles tinham bloqueador de GPS, um monte de celulares, rota de fuga, equipamentos na casa e a polícia foi lá e foi assim. Se você viu alguma coisa para a televisão, foi dessa forma que aconteceu. A polícia foi avisada, sabia que os vagabundos foram lá e quebraram e acharam todo mundo, acharam todos os objetos roubados e tem que ir para a cadeia. Você viu a rota de fuga ali? É, os caras estavam organizados, né? Agora, a polícia tem que ir, não sei por que, porque a polícia não está mais usando a 12, porque a 12 ela fazia um regaço legal. Mas é só ir atrás e pegar, mano. Socar tudo na cadeia. Eu vou ao pequeno intervalo comercial. São vários papelotes de maconha. É um instante só. Eu volto já. Eu vou ao pequeno intervalo comercial. Eu vou ao pequeno intervalo comercial.